Nosso probleminha revelado e tá bem fez para choque hein Olha só o que eu achei Tinha um trincadinho aqui, daí eu resolvi escovar e olha aí Mais um ponto, tamo com o carro aí isolado Fala galera, beleza? LB Galaginária começando mais um episódio do resgate do cadete GLS Que eu comprei no leilão DETRAN Começando hoje o sexto final de semana Ou sétimo, não sei mais De trabalho nesse carro, lembrando que eu me comprometi a fazê-lo em 12 finais de semana Hoje um diazinho chuvoso, mas vamos para cima No último vídeo vocês viram que eu não vou conseguir finalizar A funilaria surpresa que apareceu desse carro Se você não viu, dá uma olhada no vídeo que está no card ou na descrição Mas hoje então vamos partir para a próxima etapa Que é começar o lixamento desse carro Mas antes eu preciso corrigir alguns pequenos defeitos Que ficaram na funilaria que eu fiz no vídeo retrasado Beleza? Então vamos lá, mas antes de começar o vídeo já clica no gostei Se você não está aqui, clica no botão, se inscreve E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Se você chegou nesse vídeo agora por acaso Isso aqui é um cardete GLS 1997 2.0 4B que eu comprei no leilão detran Vou fazer a pintura dele totalmente em casa E no último vídeo eu fiz aí a desmontagem completa do carro Para a gente começar a parte de pintura Mas desmontando ele eu achei uma surpresinha Aqui nessa caixa de ar do lado de lá Dá uma olhada no vídeo que está aqui para você ver Mas isso aqui eu tenho que ficar para um outro dia Porque faltou ferramenta para terminar Hoje então minha missão o que é? No vídeo retrasado eu fiz reparo aqui Nessa lateral Aqui nessa caixa de ar Nessa coluna Fechei dois Dois não né Alguns furinhos que os caras fizeram aqui para adaptar um aerofólico Que tinha sei lá uns 4, 5 furos de cada lado Fechei Deixei só dois E fiz também um reparinho Aqui no teto e lá Que estava podre Tive que recortar e fazer um remendinho lá O que acontece? Aqui Essa lateral foi bem difícil de fazer Porque ele já estava com bastante material E algum reparo feito posteriormente Esse carro ele nem tinha vinco antes Ele estava caindo reto aqui Só que esse carro ele tem um vinco Como vocês podem ver que ele começa aqui E ele morre mais ou menos aqui assim Só que o meu vinco não ficou muito legal Pode ver que ele está vindo aqui E aqui ele deu uma caída Então eu preciso melhorar esse vinco aqui Então eu quero trabalhar nisso hoje Aqui a princípio não tem que fazer nada Só lixar Aqui também Aqui ficou bem legal Ficou um furinho aqui e outro Que eu tenho que corrigir Mas aqui Na parte do teto Eu até já apliquei um pouquinho de massa Eu preciso melhorar Porque foi bem difícil trabalhar nesse teto Porque eu não consegui tirar a borracha Do para-brisa Então foi bem complicado de trabalhar Nessa parte mais próxima da borracha Então aqui eu também preciso fazer Algum reparenho aqui outro Beleza? Então a missão de hoje é essa Depois feito isso Eu já vou começar a lixar este carro inteiro A minha ideia não era aplicar primer nele todo Mas como vocês viram no vídeo passado Não dá para confiar muito na qualidade Dessa repintura que foi feita nesse carro Então eu vou lixar esse carro todo E vou isolar ele todo no primer Nesse vídeo também quero trabalhar Nos para-choques Para-choque traseiro Que é o que está mais legalzinho Tem que trabalhar só nessa ponta aqui Aqui tem uma saldinha plástica Que eu preciso fazer Porque está trincada Aqui tem um pouco de material Que eu preciso remover O dianteiro está um pouquinho mais feio Tem essa batida aqui Que está bem Não é impossível Mas ela está bem feinha Vai dar um trabalhinho para arrumar E aqui embaixo também Desse lado aqui Tem um baita de um reparo Que foi feito com fibra Eu acho que eu vou ter que remover a fibra E fazer um outro esquema aqui Porque não ficou muito legal O reparo dos caras Então vamos ver Porque a ideia é recuperar esse para-choque Para economizar o máximo possível Na reforma deste carro Beleza? Então é isso aí Bora trabalhar Voltando aqui para o nosso paralama Eu preciso delimitar o vinco No caso o risco do vinco Para isso a gente vai usar uma fita Eu vou usar uma fita Então estou aplicando a fita ali E cuidando bem a linha do vinco Para ela me ajudar Na hora que eu for a fazer A aplicação da massa poliéster Para poder deixar o vinco mais nítido Digamos assim Para deixar o vinco mais vivo Como o pessoal costuma falar E o próximo passo agora é lixar o primer Para poder dar aderência na massa poliéster Aplicar massa poliéster sobre o primer Não é errado desde que você faça da forma correta Você precisa fazer um lixamento localizado Para poder criar ranhuras Para a massa poliéster Para poder ter ancoragem Sobre o primer que está ali E eu aproveitei também Para taquear ali O nosso reparo O reparo que eu tinha feito No outro vídeo Para poder verificar Se tinha algum defeitinho E alguma coisa a mais Que eu precisasse corrigir Com a massa poliéster Eu encontrei ali Um pequeno desnível Bem na dobra ali Do paralama Então eu já aproveitei Lixei a área Para dar aderência E agora em seguida Vamos fazer a aplicação Da massa poliéster Massa poliéster aplicada Aqui o que eu fiz Eu passei uma fita Para definir o vinco E apliquei Massinha poliéster aqui E depois eu vou vir nivelando ela Lembrando né Para aplicar massa poliéster Sobre o primer Tem uma técnica Para se usar Se você não viu Dica de terça Dessa semana Vou botar o link Na descrição Aliás Na semana passada Vou botar o link Na descrição Então eu apliquei aqui Lá no vidro também Naquele cantinho Que eu precisava ajustar ali Que não ficou legal E vamos deixar secar Mas enquanto isso Vamos vir trabalhar Aqui no interior Vocês podem ver Que eu tirei O encosto do banco traseiro Que eu não tinha tirado No último vídeo Tirei os cintos também E agora eu preciso começar A fazer um processo De desoxidação Nesse carro Porque quem viu o vídeo Da semana passada Viu isso aqui Que aconteceu Uma pequena Tragédia Abre Deixa eu botar aqui Essa dica Quando você está Com uma porta Sem limitador Você bota isso aqui Bota um taquinho De borracha Aqui ó Isso aqui eu aprendi Com meu amigo Mike Lá da Robson Mecânica Nem sempre dá certo Pronto Bota o taquinho ali Que ele segura a porta Aqui olha o que aconteceu Em função Desse buraco Aqui né No teto Que eu fiz o remendo A água entrava aqui Escorria pela coluna E caia aqui dentro E isso aqui estava encharcado De água Só que esse carro Lembrando que ele ficou Mais de ano Parado lá embaixo Das árvores no tempo Então Está aí o resultado Só não ficou pior né Porque eu tinha feito Essa pintura aí No assoalho Que eu usei um esmaltezinho Sintético mesmo Quando eu peguei esse carro né Que eu fiz aquele remendo Ali no assoalho Para quem não viu o link Vou botar na descrição também E então foi isso que salvou Então o que eu vou fazer aqui agora Tanto aqui Como aqui no porta-malas Que isso aqui está assim Desde que eu peguei Como esse carro Estava com aquele problema No aerofólio aqui Que estava entrando água Para dentro Está tudo oxidado aqui ó Olha o porta-malas ali ó Lembrando que esse carro Ficou dois anos Para a água no depósito né Olha lá Aquele cantinho ali Ah eu vou ter que fazer Uma solda ali ó Porque aqui está feio Ó Tudo oxidado Todos esses cantos aqui Porque a água O que acontecia Ela estava caindo aqui Nessa canaleta Escorrendo para cá Descia E ela ficava acumulada aqui E aqui nos cantos ó Aí dá para ver também ó Então o que eu vou fazer Eu vou dar uma escovada Porque a ferrugem está atrás Desse KPO original Então eu vou dar uma escovada Aqui atrás eu vou vir com um TF7 Eu vou aplicar um TF7 Só que antes eu vou ainda usar um desoxidante Para potencializar o resultado Então eu vou desoxidar E depois usar um TF7 Para usar ele de fundo E aí esse interior aqui Eu vou pintar ele todo Lá da metade do banco Em diante Eu vou pintar ele todo E aqui vai Depois eu vou dar essa dica Mas isso aqui É a tinta do carro Sem verniz Mas tem uma manha Para você fazer essa Essa pintura Porque se você aplicar Só o poliéster por si só Ele é muito fraquinho Mas aí tem uma malandragem Que se usa Beleza? Mas vamos focar agora Então aqui nesse assoalho Nesse assoalho Então eu vou desoxidar ele E depois eu vou usar Essa tinta aqui ó O Hammerit Tinta que você pode aplicar Direto na ferrugem Mas eu acho interessante Você desoxidar antes Para ter um resultado melhor Importante Quando você for usar Esse produto Usa óculos de proteção e luva Cara Isso aqui é um ácido E se ele entra em contato Com a pele Queima E se entrar em contato Com os olhos Então nem queira pensar Então aqui ó Vou mostrar para vocês Para quem não conhece Olha como é que ele fica Lembra Que aqui ó Agora foi como eu mostrei Para vocês né Aqui Estava bem Marronzão Aqui de ferrugem né Quando ele fica escurinho Assim é sinal Que ele neutralizou A ferrugem bem O detalhe importante Depois que você aplica Você esfregar bem Com o pincel Para ele penetrar bem Nos poros ali Da ferrugem Isso aqui agora Eu vou deixar agindo Eu vou deixar E agora já vou almoçar Então eu vou deixar agindo Até depois do almoço Depois eu vou limpar Isso aqui tudo com um tinder Já vou aproveitar E tirar esse esmalte sintético velho E depois daí Eu já posso vir com a aplicação Do Hammerit Direto Não precisa aplicar fundo Não precisa aplicar nada O Hammerit Ele já é Ele já faz uma função De fundo anticorrosivo E tinta de acabamento Ele é uma tinta que Eu nem sei quanto é Que tá custando Acho que tá uns 70 reais Eu vou botar o link Até essa aqui Essa aqui eu comprei Na Shopee Foi o mais barato Que eu achei na internet Vou botar o link Na descrição Pra quem quiser Isso aqui vale a pena Ele rende bastante E é sempre bom Você ter ele em casa Pra fazer algum reparinho Como esse Depois que eu lixei a massa Vi que ficou faltando Ainda um cadinho aqui Apliquei mais uma Demonzinha aqui E agora eu apliquei Uma Demon por cima Da onde eu tinha marcado Com a fita Aí o que eu fiz Até esqueci de gravar Mas eu inverti a fita E agora eu apliquei Aqui por cima Agora isso aqui Vai me dar um enchimento Pra eu poder Finalizar esse vinco Beleza? Então é isso aí Lá no tetinho Que eu tinha feito Passei uma massinha rápida Agora Uns detalhezinhos Que ficou E agora Enquanto cega Aquela massa Aqui tá arranhado Aqui tá arranhado Aqui é o que arranhei Agora com ele arrastando No chão E aqui Tá batido Aqui a gente vai ter que Vim com soprador Esquentar Trazer de volta a chapa E depois fazer uma Saudinha plástica Lá por dentro E por fora Aqui também Beleza? Tem que tirar esse material Daqui Tem bastante material Nesse para-choque E é isso Mas Acho que eu vou começar Com o pior Pegar o kit ali Vamos começar A lixar E tirar Todo esse material Acumulado aqui E aí depois de umas marteladas tá aí ó o nosso probleminha revelado e tá bem feito para choque hein e aqui olha a quantidade de fibra que eu tirei ó tudo isso aqui fibra e eu particularmente não vejo problema em usar fibra só que cara os caras que fizeram isso aqui tava muito mal feita ela tava toda a fibra para quem não sabe eu já fiz uma vez uma caixa de som de fibra você tem que apertar você tem que deixar a área limpa e apertar ela bem para ela não ficar com bolha aqui tava cheia de bolha então ela não tava fazendo muita função aqui ela tava servindo mais como escora para segurar a massa que tava aqui atrás aqui dá para ver o que esse para-choque foi todo recuperado foi todo recuperado aqui que tá quebrado aqui tem umas marquinhas do solda plástico e aqui dá para ver que tá todo grampeado olha ali tudo isso aqui grampeado ó grampeado toda essa parte de baixo aqui no meio até que essa aqui ficou legal viu quem fez essa daqui até que fez mais ou menos direitinho porque aqui tu nem enxerga nada olha o cara meteu o grampo e tapou na massa mas tipo ficou legal ó aqui revelou um buraquinho ó e aqui que tá o negócio mais feio tá bem feio aqui ó porque tá faltando esse pedação né apesar disso aqui pode arrumar um pedaço de plástico fazer aqui tá faltando pedaço por dentro também ó tá furado e aí toda essa parte aqui que tá trincada que daí os caras já cometeram grampo né só que os grampos já estão todos enferrujados então eu sinceramente não sei se eu vou seguir adiante reparar esse cara se eu vou comprar um novo nesse exato momento eu vou abrir o marketplace abril lx dá uma olhada quando que tá sendo um para-choques usadinho de cadete dependendo do valor não vale a pena eu gastar tempo para tentar recuperar esse aqui eu dei uma pesquisada agora mesmo no mercado livre achei para choque novo por 396 reais mais frete grátis mas achei um pouco caro para mim um para-choque assim a prata não precisa recuperar esse assim até uns 150 reais tá legal mas que isso acho que já vale a pena eu gastar um tempinho em recuperar ele mas como eu vou ter que comprar um capô novo então o dia que eu for buscar o capô novo eu achei um desmanche lá em gravataí e o dia que eu for buscar o capô eu já vejo que o cara se ele tem para-choque também e dependendo já trago porque eu vou ter que sair mesmo para buscar essas peças então quem busca um capô já busca um para-choque então por hora esse para-choque aqui vai ficar de lado mas enquanto isso vamos então trabalhar aqui no para-choque traseiro esse para-choque aqui tá bem fácil de arrumar é só esse detalhezinho aqui que sorou a massinha porque quebrou a só da pasta e cara fez ali ó e tá bem feitinha só só da pasta inclusive eu vou só refazer ela aqui agora que eu vi que tem um arame aqui olha só veio o cara usou um arame para prender vou tirar fora isso aqui também lixar tirar um pouco desse material aqui é uma massinha craquelada vou tirar todo esse material e aí a gente reaplica e enquanto isso né nossa massinha tá secando eu acho que hoje mesmo finalizo quer dizer hoje não tem que finalizar hoje esse esse detalhe aí do do vinco parte do vidro lá já tá ok que o restante tá ok e já hoje mesmo eu quero ver se eu já começa a descer uma lixa em toda essa carroceria aqui eu vou lixar usando a roquete acho que o teto como tá com o pintor original eu vou só não vou aplicar para mim mas no resto sim então vou deixar aqui com uma 220 ou 240 que eu tenho ali e finalizar na 320 tá vou baixar bem essa esse material desse carro e depois amanhã eu venho e dou um primer para selar toda essa pintura mas depende também do tempo olha só 99 por cento de umidade quem é aluno do pintor automotivo do zero do introdução a pintura automotiva sabe que quando tá assim não é o ideal pintar e lembrando né se você não sabe nada de pintura automotiva mas quer aprender os princípios básicos para você tá começando a pintar carros na garagem da sua casa da mesma forma que eu faço aqui eu te convido a conhecer o curso em introdução à pintura automotiva lá eu vou te mostrar todos os materiais te explicar no detalhe como que se usa cada um da forma correta quais os equipamentos necessários para você tá começando também na garagem da sua casa beleza então se você quiser saber mais o link tá na descrição e aí Vamos lá, então. Vamos lá, então derreteu um plástico, eu não tenho o equipamento correto para fazer isso, então o que que eu vou usar aqui ó, peguei o meu, tá aparecendo aí, meu ferro de solda, botei um parafuso na ponta, acho que ele já esquentou o suficiente, o que o certo é botar um parafuso maior, vamos ver se vai dar certo, eu vou derreter o que o cara já adicionou de plástico aqui, tem um pedacinho de plástico para adicionar se for o caso. Soldinha plástica feita aí é como eu digo sempre né, o negócio tem que ser feio, forte e formal. Vamos ver se já esfriou, já esfriou ó, cara ficou bem firmão, bem firmão mesmo. E no fim, depois que eu parei de gravar, eu fiz esse Lara também ó, mas aí eu troquei, agora eu vou esperar ela esfriar bem, e aí eu vim com a lixa 80, depois a gente só passa uma massinha. Mas eu vou dar a dica para você ó, se você for fazer, eu depois voltei com a ponta que é essa aqui ó, essa ponta é a grossa, que é a do próprio ferro de solda, eu fiz com ela e aí eu consegui derreter as coisas, porque com o parafuso ali não deu muito certo. Tá? Então se você for fazer, eu pego um parafuso grande, porque isso aqui é o seguinte, lá dentro dela tem um coisinho fechado, que é o lá que esquenta, é a resistência que esquenta né. Então isso aqui tem que vir até mais ou menos a metade aqui. Então, ou bota um prego grosso ou usa o próprio ferro de solda mesmo. Beleza? Então é isso aí. Vamos aguardar secar bem. Aí eu venho aqui com a Rockit, eu tô usando aqui o lixo 80 né, lixinho, disco de lixinha da Polibra, se você quiser, o site tá na descrição do vídeo. Aí a gente vem, lixa ela bem e depois já vem aplicando aí uma massa para plástico, não precisa aplicar assalador, não precisa aplicar nada. Vamos usar massa para plástico, não é massa plástica, é massa para plástico. Essa aqui ó, essa aqui ó, massa para plástico M500 tá, isso aqui é para plástico, ela dá aderência em plástico. Tem gente que usa massa poliéster, eu particularmente não gosto, prefiro utilizar massa para plástico que ela foi feita e criada para este fim. Beleza? Então vamos guardar ali uns minutinhos. Enquanto isso, vamos retomar aqui ó, já tá seca a nossa massinha, vamos seguir lixando essa massinha aqui e assim nós vamos. Mexe um pouquinho ali, um pouquinho daqui, vamos trabalhar para tentar deixar esse carro no ponto para a gente dar a primeira manhã. Massa para plástico, não é massa plástica, massa para plástico aplicada. Tá secando já, acordar ela secar mais um pouco, para a gente poder prosseguir com o lixamento. Depois que deixar essa massa aqui, eu vou correr uma 240 e uma 320 no para-choque todo aí, ele já vai estar pronto para receber o primer. Lembrando que seladora para plástico se aplica somente quando o plástico ficar exposto. ele é tipo um primer da vida só que para plástico. Quando o plástico ficar exposto, você precisa aplicar. Mas se você aproveitar a pintura que já tá nele, você não precisa. Porque isso aqui é o quê? Tinta e verniz. Então eu vou lixar ela, baixar bem, vou dar um primer para ancorar e para isolar também a pintura velha. E aí a partir disso eu venho com a tinta nova, beleza? E é o que nós vamos fazer aqui também na lataria do cadete. Vou começar o lixamento. Então os carros na 240, na 320, usando a roll kit. Os cantinhos de porta aqui, vamos fazer na mão. Agora que eu vi que eu tenho que tirar aquele trinque dali. Vamos fazer na mão. O teto eu vou correr só uma 400, uma 600, porque o teto eu não vou passar primer. Mas no resto eu vou fazer tudo na 320. Só que eu tô vendo que eu tenho mais coisa para fazer do que eu imaginava, do que eu me lembrava. Não preciso depois, não sei se eu vou lavar, o que eu vou fazer. Tenho que limpar todos esses cantos aqui, ó. Isso aqui tá bem sujo, esse carro tá bem sujo. Não é interessante você pintar o carro com sujeira. Aqui eu já falei para vocês que eu não vou pintar. Então eu vou pintar daqui para trás, né? Porque eu não quero tirar essa tampa fora, eu quero deixar ela aí. Então eu não vou pintar essa parte. Aqui esse lado tá bem legal também. Vamos só correr uma lixa, ter uns arranhados. Aí a gente tira na lixa também. Depois, antes de ir para casa, eu preciso pintar esse assoalho aqui, né? Que eu apliquei o desoxidante. Já passei o tino, já passei o desengraxante. Ele tá pronto para receber o ramerite. Mas eu vou deixar para pintar antes de encerrar o dia. Porque daí eu consigo deixar a tinta secando de hoje para amanhã. Beleza? Essa porta aqui eu preciso tirar também para fazer ela. Tem alguns detalhezinhos ainda que eu preciso refazer. Mas como vocês viram aqui no outro vídeo, eu acho que eu mostrei. Deu acidente quando eu fui tirar outra porta ali, caiu e estragou. Então essa aqui eu não vou tirar hoje porque eu tô sozinho. Beleza? Isso aí. Vamos então meter lixa nesse carro. Que amanhã eu quero... Se der tudo certo, vamos dar primer nele. Tchau. 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 no primer. Beleza? Então é isso aí. Por hoje cerrou. Amanhã, domingão, tem mais. Tamo de volta. Compressor enchendo. Hoje vamos se grudar na lixa. A Rokit hoje vai sofrer e o compressor também. Vou lixar aqui começando com o para-choque e depois já vou partir pra finalizar o lixamento da carroceria. Infelizmente hoje tá choveiro, então hoje não vai rolar com toda a umidade. Tá muito alta. 99% então hoje não vai rolar a pintura mas vamos deixar esse carro no ponto e aí durante a semana, se algum dia der bom terceiro turno, vamos meter primer nesse carro. But the only thing in life that has meaning are the things you you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking depois de muita lixa gastar os dedos, gastar rock it, também essa aí trabalhou em compressor de 24 litros ó. tá dando conta. Tá pronto aí então parte de lixamento da carroceria do Cadet. Lembrando que aqui eu lixei então na 240 e aí finalizei na 320. Ó, o interessante é deixar o carro nesse naipe aqui ó. Pra você vir com a aplicação do primer. Aqui se eu confiasse nessa pintura eu poderia muito bem lixar ela na 400 e na 600 e já vim com tinta poliéster direto aqui por cima dessa. Usar essa aqui de fundo pra aplicar poliéster por cima. porque são tintas compatíveis. Mas, como eu não tenho certeza dessa quadrada dessa pintura se foi feita, a gente viu que tem muita gambiarra. E inclusive, olha só o que eu achei. Tinha um trincadinho aqui, daí eu resolvi escovar e olha aí. Mais um ponto de podre que o cara tapou com massa. Então esse e esse outro aqui que eu preciso finalizar vão ficar pra depois, porque vocês sabem que eu tô sem esmelhadeira, né? Então eu vou pintar mesmo sem fazer esses dois aqui, não tem problema. Depois eu faço um retoquinho de primer. Mas eu não posso perder tempo aqui. Então o carro tá aí ó. Prontinho, lembrando que o teto eu não vou aplicar primer. Ou até vou, né? Acho que eu vou sim. O teto também tá lixado na 320. E é isso. Agora tá faltando só dar mais uma lixadinha nos cantinhos, ó. Porque não é interessante, por exemplo, deixar brilhoso assim, ó. Aqui voltou lixar, ó. Porque aqui pode dar desplacamento, porque não tem ranhuras pro primer aderir. Beleza? Isso é muito importante. Então é isso. Também aproveitei pra dar uma lavada aqui atrás, que ainda tava sujo. Eu não consegui lavar direito aquele dia com a lava jato por dentro. Então eu lavei, porque é importante você tá com o carro extremamente limpo quando você for aplicar tinta. Pra não ter perigo de nenhum cisco adreinar sua pintura e você ter problemas aí. Ou o maior serviço na hora de fazer o polimento pra tirar cisco, beleza? Então a limpeza é essencial. Então aqui por hoje vamos encerrar. Que eu preciso editar o vídeo que vai sair hoje. O vídeo que eu gravei antes desse. E durante a semana agora, vamos pegar o terceiro turno aí pra finalizar esses detalhes e ainda essa semana, se possível, já aplicar o primer. Depois de muito trabalho agora, finalmente chegou a hora de isolar esse carro pra pintura. Agora é aquele momento que tu gasta aí uma hora, duas horas pra isolar o carro, leva trinta minutos pra pintar e depois cinco pra tirar o isolamento. Mas faz parte. Bora lá! Tchau! Depois de bastante trabalho, tamo com o carro aí isolado. Ontem eu fiquei acho que o quê? Duas horas isolando e não deu pra terminar. Aí eu terminei hoje no horário de almoço. Que faltava aqui essa vidro. Bah, essa tampa aqui deu um trabalhão, cara. E o pior é que assim, ó. Quando você aplica o primer, o ideal é você tirar todo o isolamento que você fez. Você faz o lixamento, limpa o carro e depois insola tudo de novo pra aplicar tinta. Mas só vou conversar pra vocês que eu não sei se eu não vou deixar aí. Vamos ver. Finalizei e fechei a porta agora, já manobrei o carro aqui. Tô desengraxando agora o para-choque. Desengraxar a lataria aqui mais uma vez, porque eu tinha desengraxado antes. E vamos vir com o primer. Carro devidamente desengraxado. Agora eu vou dar uma dica pra quem quer começar a pintar na garagem de casa. Sobre iluminação. Tá vendo que mudou um pouquinho o ambiente aqui, ó. Tem uma aula lá no curso de introdução ao pintor automotivo e no pintor automotivo zero que eu falo muito sobre isso, que é sobre a questão da iluminação. Antes eu tava aqui, ó. Que agora eu não consigo desligar essa. Mas olha assim, essa aqui é a escuridão que fica. Olha só a diferença. Eu tava só com aquela lampadinha ali, que ali tinha um refletor queimou e eu botei aquela lampadinha daquelas de 5 pila. E essa aqui, tubular, tá queimada. E eu não tava enxergando absolutamente nada aqui. Tava muito ruim de enxergar. Aí eu fui lá na minha casa, peguei esse refletor que eu tenho guardado lá pra instalar na rua, que eu não instalei até hoje. E fiz uma gambiarrinha ali, ó. Só puxei ali na elétrica que já tinha ali. Isso aqui foi o que eu fiz. E tá aí agora, ó. Enxergar tudo. Inclusive agora que eu vi que no teto ali, ó. Na hora de desengraxar, eu não passei o pano seco direito. Ficou uma mancha ali. Vou passar de novo. Então é isso, ó. O carro tá no ponto pra gente aplicar o primer. Só lembrando que antes tem que aplicar o primer em todos os locais onde a chapa está exposta. Beleza? Isso é muito importante. Então, vamos aqui preparar as tintas. Tô aqui com o primer, o primer da Angel. E o primer pelo que eu vou usar é o 8.1 da Polibra, cara. Isso aqui você encontra lá no site deles. Pode procurar na internet que também tem vários revendedores. E esse primer aqui, ó. Eu já usei. Eu usei aqui pra fazer esses reparinhos, né. E, ó, ele é muito, muito bom nas portas. Eu usei também ele. Ele é muito bom. Vale a pena. O enchimento dele é bem bacana. Aqui eu vou dar duas de mãozinhas só. No teto que vai ser só uma. No restante da carroceria, duas de mão. Que já tá mais do que bom. O watch primer aplicado somente, né. Onde tem lata exposta. E apliquei também seladora pra plástico. Aqui onde eu fiz reparo. Porque em alguns locais o plástico abriu. Onde não abriu não tem necessidade. Porque eu vou aplicar o primer sobre a tinta que já estava no para-choque. Beleza? E aqui vai mais uma dica. Novamente falando sobre ambiente de pintura. Tão vendo que eu molhei o chão aqui, ó. E que tá tipo um sabãozinho. Essa dica aqui eu aprendi com o meu amigo Furlanet. Claro, Furlanet pinturas. Antes eu usava só água. Mas se você pega a água e bota sabão. Ela demora mais pra evaporar. Então fica mais tempo. E por que que a gente faz isso? Se você por qualquer motivo não conseguiu limpar a sua oficina. Se você trabalha num lugar que é ruim de limpar. Você aplica a água com o sabão. Pra sujeira ficar no chão. E não levantar quando você fizer a aplicação da sua tinta. Porque aqui, ó. Eu vou pintar caixa de roda. Se eu venho aqui e aplico a tinta. O spray dela, né. A pressão que sai do spray. Ela vai fazer a sujeira levantar. E não vai ser legal, né. Então. Isso aqui é uma das técnicas que eu falo. Antes eu usava com água. Agora eu uso com sabão. É uma das técnicas que eu ensino lá no curso. Introdução pintura automotiva no pintura automotiva do zero. Mas estou entregando o ouro pra vocês nesse vídeo. Então, ó. Pensa só. Se dando essas dicas pra vocês aqui de graça. Imagina como é que é lá dentro do curso. Então, se você não conhece o Introdução ao Pintura Automotiva. Clica no link que está na descrição. O curso Pintura Automotiva do Zero. Que é um curso super completo pra você aprender do básico ao avançado. Por enquanto está com as turmas fechadas. Mas, em breve, vai sair turma nova. Que está saindo material. Vai sair três módulos novos lá pro curso. Mas eu acho que vai sair só pra novembro. Mas, fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou avisar lá com certeza. Então, vamos aguardar aí uns 15 minutinhos. E vamos vir finalmente aí com o Primer. Primer. E aí 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 Eu dei duas no teto, dei duas nas laterais, entrada de porta não, achei necessidade de dar uma segunda e é isso. Então, tá aí o resultado. Só aguardar a secagem e final de semana, vamos partir aí pro taqueamento desse carro. Ah, já ia esquecendo também, né? E aí, daqui a pouco eu preciso comprar. E aí, eu comprei e as escovas novas para poder arrumar as esmerilhadeiras. Lembrando também, né? E aí, 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 né?